Eu queria trazer o assunto para Kixaramubim, falar um pouquinho sobre obras aqui no município, obras importantes do estado, como por exemplo a construção da areninha, possibilidade de estradas também aqui no município, temos também a situação da casa do conselheiro, como é que está aí a participação do estado em obras aqui no município, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho também sobre isso. Nesses últimos três meses a gente deu uma freada, uma desacelerada, vamos dizer assim, porque houve uma queda de arrecadação muito forte do estado nesses últimos três meses, a economia afetou a todos e o esforço que eu tenho feito é manter os serviços funcionando, o volume de investimentos que eu tive que fazer na saúde, só para vocês terem uma ideia, 2.368 leitos de UTIs e enfermaria, exclusivo para a Covid nós criamos durante esse período, então são novas equipes de profissionais, equipamentos, EPI, testes, enfim, então para garantir esse enfrentamento à pandemia, vocês sabem que eu sempre acho com muita responsabilidade, é por isso que o Ceará é um estado que tem uma gestão fiscal austera, é um dos estados mais bem equilibrados do Brasil, garantiu o pagamento do servidor em dia, enfim, e agora nós estamos já, eu fiz uma série de ações, inclusive para reduzir as despesas do estado naquilo que fosse possível, que não fosse exclusivamente necessário ou urgente para garantir os serviços à população, e agora nós vamos começar a retomar, já estamos começando a retomar todos os investimentos do estado, as obras, tem muitas obras para dar continuidade em Xerambubim, obras para inaugurar em toda a região do sertão central, só obra de escolas, areninhas, projetos na área rural, sistema de abastecimento, estradas, enfim, temos o nosso parque de exposição, que o projeto está pronto, para que a gente possa dar andamento e prosseguimento na região, que será na cidade de Xerambubim, enfim, uma série de ações, e por que é importante isso agora? Porque com a retomada da economia, quanto mais investimento o estado faz, mais emprego ele gera, mais ele aquece a economia, quanto mais gente trabalha, mais salário para comprar no comércio, nas atividades econômicas da região, então agora nós estamos fazendo um esforço para construir um grande plano de retomada da economia das atividades no Ceará, e com certeza eu quero aqui garantir a todos os meus conterrâneos da região que todas as obras, todos os meus compromissos que eu assumi com a região, com a população, serão cumpridos, nós vamos dar andamento, são várias obras que estão sendo concluídas, muitas das obras nós não paramos, apenas desaceleramos, para que nos permitisse construir, planejar as nossas ações com responsabilidade.